Essa Covid é terrível, quem teve Covid sabe como é que é e tem as sequelas, poucas são as pessoas que tiveram Covid que não estão com sequelas, existem sequelas físicas, mas também a sequela mais grave é a sequela emocional, eu vou dizer para vocês irmãos, eu conheci irmãos, conheço irmãos espiritualmente, mas fortes, 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 exemplares, irmãos, difícil ter alguém espiritualmente mais forte que alguns desses irmãos, mas pegaram Covid e durante a enfermidade, num estágio bem grave, não tiveram que ser entubados, mas eu sei que esses irmãos se tornaram, eu vou assim, falar se o senhor me permitir, irreconhecíveis, aquela força espiritual não estava mais lá, o irmão falava em morrer, o irmão falava estava desistindo da vida, não comia mais, vários desses irmãos não comiam mais, não conversavam mais, estavam desistindo, aquela força espiritual que havia antes, para aquele momento não estava servindo, irmãos, não estamos falando aqui de coisas abstratas do ar, estamos falando de coisas reais, eu não pensava que podia ser assim, mas isso nos leva irmão, você talvez não precise experimentar na pele para sentir empatia, eu espero que numa situação assim a gente não condene, é muito fácil a gente condenar, o irmão que enfraqueceu, eu sou forte, eu já falei para vocês, falei para vocês nas semanas passadas, eu não sentia empatia por ninguém, eu condenava todo mundo que era fraco, eu até falava que fraco não tinha lugar na igreja, que a igreja é só para os fortes, eu ofendi muita gente, alguns irmãos deixaram a vida da igreja por minha causa, eu já pedi perdão para o senhor e para os irmãos, graças a Deus muitos voltaram, não é assim, por isso que eu falo, o que nós estamos compartilhando agora são dicas de sobrevivência, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, e perseverar irmãos, eu entendo cada vez mais, não é só perseverar espiritualmente, a perseverança também está na emoção e na mente, a perseverança, porque tem muito irmão que espiritualmente está muito bem, ele entende a bíblia, ele tem uma visão fantástica, mas emocionalmente, ele está simplesmente sucumbido, eu não tenho mais força emocional, então vem a frase eu não aguento mais, é como alguém orou hoje à noite, chegou ao limite, chegou ao ponto de ruptura, e o inimigo sabe o nosso ponto de ruptura, ele vai forçar, 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 e lá em Daniel capítulo 9, tem um versículo que fala, magoará os santos do altíssimo, o anticristo vai magoar os santos do altíssimo, a palavra magoar lá é desgastar, é atacar, atacar, atacar mentalmente, emocionalmente, e isso é o bombardeio que estamos experimentando hoje, até você sucumbir, até você sucumbir, quando eu era jovem, eu vi meu pai, o papai, o irmão Samuel Amar, que dorme no Senhor hoje, Deus tratou muito com meu pai, ele era um homem extremamente capaz, super inteligente, e por ser tão forte, às vezes, talvez se achasse autônomo, independente, e nós vimos as lições que Deus ensinou ao papai, e nós aprendemos por tabela, e temos hoje, Miguel, eu, Jonathan, Salomão, nós temos esse temor, nós não queremos experimentar a mesma disciplina, por ser muito capaz, às vezes vinha o orgulho, e eu vi papai, ser disciplinado por Deus, lavouras inteiras de soja, brotando na vagem, chuva, chuva, não podia colher, e nós endividados com o banco, nós vimos também, granizo caindo no trigal, e derrubando toda a nossa plantação de trigo, virou uma paçoca, uma pasta, enquanto o trigo dos vizinhos estava tudo de pé, só caiu granizo na nossa fazenda, nós endividados com o banco, não podíamos pagar de novo, também aconteceu de não chover, de não chover, por meses, e a vagem não se formar, perdemos a plantação também, e vimos também casos em que o nosso funcionário, capataz, em vez de pulverizar inseticida para matar a lagarta, se enganou, e pulverizou herbicida, e acabou com a soja, e vi papai, muitas vezes, ajoelhado no meio da lavoura, dizendo para Deus, eu não aguento mais, chorando, eu não aguento mais, daí minha mãe, foi assim que minha mãe, acabou com a saúde dela, a gente não tinha comida, eu vou falar, eu vou abrir o coração para vocês, a mamãe teve daí que abriu uma boutique para São Paulo comprar roupas, na rua 25 de Março, é isso? E pegar aqueles ônibus, 18 horas de viagem, ida, sem comer, sem nada, e volta, para poder vender roupa, para poder pôr comida na mesa. E nós fomos criados nesse ambiente. Cabelo? Cortar no cabeleireiro? Não, a minha mãe que cortava, e eu morria de raiva, porque ela cortava meu cabelo, e cortava quase rente. Eu queria ter um cabelo um pouco mais comprido, não podia. Roupa? É tudo feito por ela. Comprava pano nas casas pernambucanas, para fazer roupa, e fazia roupa igual, com o mesmo pano para todo, para mim, para o Miguel, Jônia e Salomão. E nós éramos alvo de bullying dos colegas chineses fabricados em série. É, vocês riem, né? Vocês dão risada. Mas nós, alvos de bullying, não era nada divertido. Foi nesse ambiente de oração, de sofrimento que a gente foi criado. No meio de resiliência. Mas quantas vezes nós tivemos que nos ajoelhar, no meio da sala da casa, papai reunindo toda a família, para nós orarmos. E papai dizendo, praticamente dizendo assim, Deus, não aguentamos mais, não aguento mais. Eu conheço irmãos, irmãos com certa intimidade, que perderam mãe, perderam dois irmãos, e perderam tios, perderam sobrinhos. Tudo num período de duas, três semanas. Perderam cinco, seis entes queridos. Eu não aguento mais. Como é que a gente, como é que um ser humano consegue aguentar? Eu sei de irmãos que perderam os negócios. um negócio construído ao longo de dez anos, quinze anos. Por causa dessa pandemia, perderam tudo. Deus, eu não aguento mais. É nesse momento que nós precisamos da rede de cuidados. Rede de cuidados não é só para pessoas de fora. Não é só para pessoas novas. A rede de cuidados é completa. É inclusiva. Nossa, eu fico feliz de saber que tem algumas redes de cuidados que estão ligando para irmãos que pararam de reunir. E estão restaurando dezenas de irmãos que pararam de reunir. A rede de cuidados também é para os irmãos. Nós sabemos que tem igrejas onde, entre aspas, a assistência social está sendo muito forte. tem igrejas onde os irmãos não têm muitas necessidades. Pela proteção de Deus, bênção de Deus, os irmãos estão bem. Mas tem algumas igrejas em que tem muitos irmãos necessitados. Sem comida e tudo. Daí os irmãos estão cuidando deles. Através de assistência social. Através ofertando comida, roupas e assim por diante. Cestas básicas. de às vezes a gente tem que fazer uma vaquinha para poder internar o irmão. Comprar um remédio para o irmão. Até às vezes, irmãos, está caro isso. O oxigênio. Às vezes não tem. A gente precisa comprar o oxigênio. Senhor, eu não aguento mais. Não é vergonha dizer para Deus eu não aguento mais. esse é o problema. Sabe qual é uma pressão muito grande que os irmãos muitas vezes têm? É a pressão de ter de manter uma fachada, uma aparência que eu estou bem quando por dentro já estou sucumbindo. Mas eu não quero que os irmãos saibam que eu não estou bem. O que os irmãos vão dizer se eu não estou bem? Daí eu sinto essa pressão de manter uma fachada. Eu não me abro com ninguém. às vezes tem maridos que nem se abrem com as esposas nem a esposa abre com o marido e chega um momento sucumbe. Sucumbe. Não é vergonha. Dizer eu não aguento mais é permitido. Não é rebelar-se contra Deus. a diferença entre desabafo e murmuração. Murmurar é proibido na Bíblia, mas desabafar não. Murmuração é para aqueles que não estão envolvidos com o plano de Deus. São rebeldes, mas desabafo é para aqueles que têm intimidade com Deus. e todos os servos de Deus. Claro, hoje nós não vamos ter tempo porque eu gostaria de ler os versículos detalhados para os irmãos. Muitos servos de Deus na sua intimidade eles desabafaram. Você sabe que o salmo, salmos, vários salmos são desabafos de Davi? falando dos inimigos que ele que ama a Deus está naquela situação mas aqui os inimigos de Deus estão bem. Ele desabafou para Deus mas não estava sendo rebelde contra Deus. Há uma diferença entre murmuração e desabafo. Desabafo é necessário. Irmão, nós precisamos de uma válvula de escape. Nós na cultura latina temos esse conceito homem não chora. Por isso que as irmãs são mais resistentes que os homens. Você chora todos os dias? Graças a Deus. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Eu comentei com... Eu vi duas irmãs fazendo caminhada ontem eu estava voltando do escritório a pé e eu vi lá daí eu conversei com elas e eu falei daí conversando assim da situação presente daí eu falei irmãos vocês notaram eu vejo isso nas entrevistas da televisão aí eu me pergunto como é que isso pode ser possível? Um casal mesma idade mais ou menos idosos daí vem a entrevistadora o entrevistador e pergunta uma coisa e a mulher fala, fala e ela está lúcida e ela tem clareza de todas as coisas e o homem do lado e o homem do lado vocês já viram isso? se não viram observem as próximas entrevistas a esposa tem clareza fala, fala e o marido do lado porque ele sucumbiu mais cedo porque não chorou o choro traz equilíbrio e quem chorou na bíblia? ah muita gente chorou nós vamos mostrar nós vamos ficar chocados Paulo chorava muito e Timóteo aprendeu a chorar com Paulo Paulo falou eu me lembro das suas lágrimas nós precisamos ter companheiros não só de risadas precisamos ter companheiros de choro também bem-aventurados que choram porque serão consolados as mulheres choram e com esse choro extravasa os sentimentos daí dá mais sanidade equilíbrio mental e emocional então nós temos que aprender a chorar eu falei na semana passada eu vi o irmão Dom de chorar muitas vezes ele não chorava publicamente ali às vezes chorava daí ele tirava lenço e enxugava os olhos mas muitas vezes no quarto da hospedagem da casa onde estavam hospedados ele chorava e pedia para orar com ele nós vamos ser tripartidos irmãos precisamos também irmãos eu fico até um pouco preocupado talvez não precisasse me preocupar tanto de ver os co-oportores dinâmicos naquele ritmo direto então quero falar uma palavra para os co-oportores dinâmicos você também precisa descansar de vez em quando porque senão vai acontecer o que em inglês chama burn out burn out e isso é todos por isso que nós vemos muitas vezes pastores renomados homens de Deus renomados no meio evangélico pedir uma licença de um ano um ano e meio para se restaurar porque sofreram burn out que chama esgotamento nervoso esgotamento emocional é muita carga e eu tenho que me cuidar eu sei que Pedro e eu Miguel André nós somos sustentados pela oração de vocês mas a carga é muito forte nós também temos de nos cuidar para não ter burn out porque nós somos humanos afinal de contas nós não somos anjos nem seres divinos isso só vai acontecer quando houver a transfiguração e nós estivermos totalmente saturados pela vida divina mas enquanto estivermos nessa terra nós somos alvo dos ataques do inimigo nós somos alvo dos ataques da nossa emoção do inimigo do inimigo Obrigado.